Estava refletindo aqui, né? Como é que seria meu pai no BBB? Eu acho que ou ele sairia na primeira semana ou ele chegava na final. É uma ou a outra. E ele faz questão com que a casa inteira acorde junto com ele às 5h30 da manhã. Ele vai fazer um pão com ovo de café da manhã na cozinha e parece que ele está reconstruindo a cozinha, né? Sem contar o barulho do ronco e a bagunça que se instala depois, porque você sabe exatamente por onde ele passou e tudo que ele fez com a bagunça que fica por trás. Ele tem muita chance de ganhar o BBB porque, além de ser um cara extremamente comprometido, ele é cuidadoso, ele é sensível, ele é carinhoso com as pessoas que ele gosta. Ele é simpático, bem-humorado, eu não preciso nem falar. Acho que a parte mais difícil seria a minha saudade dele de ficar meses sem conseguir ver ele até a final, viu? Beijo, te amo, pai.